Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox aqui no canal E hoje, galera, nós estamos em um jogo novo aqui no Roblox e é, galera, de brasileiro, isso mesmo, galera Um inscrito nosso entrou em contato aqui no Discord, mandou o link Senna, joga esse jogo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, é um jogo que eu tô desenvolvendo Tá bem divertido, então, galera, a gente tá hoje aqui gravando esse jogo e vamos ver se o jogo como é que tá Galera, o jogo, tem até bastante gente jogando e tem gente que tá ganhando milhões e milhões de cliques Isso mesmo, o jogo consiste na gente aí ficar clicando, galera, isso mesmo, a gente vai fazendo vários cliques, 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 cliques E a gente vai ganhando aqui, galera, o quantidade aqui de cliques, beleza? Com essa quantidade de cliques, galera, a gente vai poder aí comprar pets, isso mesmo, a gente vai pegar pets E também a gente vai poder, ó, deixa eu comprar aqui, ó, esse aqui é um milhão, não tenho, não tenho condição Esse aqui é dois milhão, eu já comprei um pet, mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando, beleza? O jogo tá bem no começo, tem bastante coisa ainda que vai tá chegando, como vocês mesmos podem ver aqui, ó Códigos vão estar disponível quando chegar a 100 likes, vai tá liberando um código E quando ele chegar a 10 mil visualização, então, galera, bora jogar aqui, bora entrar bastante Pra gente poder aí ganhar esses códigos, beleza? Eu vou tá conversando aqui com o dono do jogo e ele vai tá aí disponibilizando com certeza códigos futuramente aí pra vocês, tá certo? Então deixa eu pegar aqui dois mil, vai, 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 pega dois mil, pega dois mil, pega dois mil Vamos, 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 quase, tamo quase lá, galera, beleza? Então eu vou só mostrar como é que funciona pra vocês, galera, ó A gente vai pegar aqui, ó, pode pegar dois mil, tá bom? Pega aqui dois mil e a gente já pega aqui um pet, beleza? Pegamos então aqui um pet comum, tem problema não, tem problema não Aqui, galera, nós temos também, ó, upgrades, que vão vir aqui futuramente vai ter upgrades E aqui, galera, nós temos algumas ilhas que estão aqui, ó, vários rebites pra você tá chegando aí, tá bom? E a gente, cara, eu acho que cada ilha a gente vai conseguir aí melhorar Ó, a gente tem aqui também, ó, YouTube Tag também, bem da hora, galera Cara, que gente, que louco, cara, será que um dia eu vou chegar aqui? Não sei, talvez eu possa entrar, eu vou conversar com ele pra ele colocar o meu nome ali, hein? Beleza? Deixa eu aqui, ó, ok, a gente pode vir aqui e entrar aqui na ilha Quando a gente entrar na ilha, galera, nós temos aqui algumas ilhas bem legais pra gente poder ir, ó Tem 10 rebites, 10k de rebites Então, aqui, ó, essas ilhas aqui, então, nós temos que ter rebites Então, galera, o jogo consiste em você fazer os cliques Aí, com os cliques, você vem e faz os rebites aqui, ó, beleza? A gente vai e faz os rebites aqui Eu já fiz alguns rebites, eu fiz 12 Aí, a gente, deixa eu, cara, não, aqui não tem ainda Aqui, provavelmente, vai ser depois E a gente vai nas ilhas, tá bom? Então, pra gente poder fazer os rebites, a gente precisa também estar equipado com os nossos queridos pets Nós temos esse pet aqui que vai dar um pouco mais de cliques, ó Duas vezes o cliques, esse também Eu posso estar equipando 5 pets, beleza, tem problema nenhum não Mas, olha aí, galera, o tanto de cliques que eu já estou ganhando Meu Deus, a gente vai conseguir rapidinho aqui Cliques, galera Olha aí, bora pegar aqui, ó, bastante cliques Bora tá comprando, gente, os 5, né? Os 5 petzinhos aqui, rapidinho Que aí, galera, eu vou estar chegando a 1 milhão bem rápido Pra poder comprar esses outros pets aqui, bem massa, tá? Deixa eu comprar, beleza, eu comprei aqui E nós já temos, então, suficiente pra poder estar equipando Olha, esse daqui é bom, galera Dá 3, hein? Dá 3 Beleza Então, eu equipei todos os meus pets E olha aí, o tanto que eu estou ganhando Meu Deus, a gente vai, galera Vai fazendo rebites Vai fazendo cliques, ó Fazendo cliques Faz rebites Faz o cliques Faz rebites Faz mais cliques em um aqui, galera, ó E mais rebites E assim, galera, a gente vai pegando aí todos os rebites do jogo, beleza? É muito simples o jogo, ele tá muito em desenvolvimento ainda, galera Vai ter bastante coisa nova Mas eu espero, galera, com a ajuda de vocês, os inscritos E a galera que tá chegando aqui no canal nova Posso dar uma força aí pros nossos amigos, galera Por que, cara? Porque, cara, ele tá começando a desenvolver Então, quanto mais a gente apoiar Com certeza ele vai estar desenvolvendo mais coisas legais pra gente, beleza? Então, bora lá, cara Bora deixar um likezão aí E deixa ele como favoritos O link vai estar aqui na descrição do game Também pra vocês aí estarem jogando ele, tá bom? Então, bora lá, cara Eu tô, até que eu tô bem, galera Já tô bem, ó Tô pegando aí bastante rebites, tá? Bastante rebites A gente já vai estar pegando aqui Muito bom Vou estar pegando aqui alguns rebites, galera Pra gente poder ficar forte Eu já volto, tá bom? Beleza, galera Olha o seguinte Eu fiz já 300 e poucos rebites Eu não sei, galera Se a gente vai conseguir liberar aqui alguma ilha, cara Realmente não dá Gente do céu Essas ilhas vão estar muito difíceis de estar liberando, gente Então, se você quer um jogo difícil, meu amigo Tá aqui, galera É esse mesmo Meu Deus do céu, galera Pra poder chegar aos 10 mil rebites Eu vou estar penando demais Porque, infelizmente, galera Uma coisa que eu, né Até recomendo também pra futuramente o dono do jogo colocar É em relação aos rebites Porque a gente... Ah, meu Deus Eu não acredito que eu tava fazendo 5 em 5, galera Meu Deus do céu Cara, desculpa Eu ia pedir pra tu fazer exatamente isso, cara Pra colocar mais rebites Eu pensei que só tinha esses aqui E eu colocando 5 em 5 Cena, como tu é Cena Cena Meu Deus, cara Beleza, beleza, beleza Tem problema não, gente Tem problema não Bora lá, bora lá Olha aí, galera Nós estamos aí, ó God Top, galera Que isso, hein Nós estamos muito grande Então, galera Eu vou estar comprando aqui, gente Novos pets, beleza Deixa eu juntar aqui 5 milhões Que aí a gente vai poder estar comprando Cara, tá muito completo, então, o seu jogo Cara, tá muito da hora E eu pensando aqui, gente Que não dava, cara Desculpa Meu Deus Opa Esse daqui foi um dos bons, hein Foi um dos bons que a gente conseguiu Deixa eu ver aqui, ó Beleza A gente pode comprar mais Deixa eu comprar mais um pouco Beleza, beleza, beleza Vamos lá, galera Bora tentar equipar aqui, ó Os melhores, né Bora tentar equipar logo aqui os melhores Cara, deixa eu ver se dá pra me tirar Tudo de uma vez Não dá, não dá Deixa eu tirar aqui, ó Olha aí, galera Pegamos aqui um panda Talvez seja um raro, hein Deve ser um muito bom, cara Muito bom mesmo Então deixa eu colocar aqui, ó Beleza Então a gente já tem bastante cliques, cara Bora pegar aqui, ó Milhares e milhares de cliques aqui, ó Muito bom E assim, galera A gente vai pegar muito rebits, cara Muito rebits E eu aqui, cara Olha aí Meu Deus, gente Eu podia ter feito muito rebits Meu irmão E eu aqui Preso nos 5 e 5 e 5 e 5 Ah, cena como tu é, cara Mas não tem problema Bora lá Bora juntar aqui, ó Nós precisamos Olha o tanto, cara 28 A gente já pode fazer de 500, né Bora ver se a gente consegue fazer outro, galera Eu acho que a gente já vai conseguir fazer um rebits bem grande, hein Eu acho que a gente já vai conseguir fazer esse aqui, ó Opa, um K Olha aí, galera As coisas melhorando A gente precisa fazer, gente Deixa eu ver De 10K É 494 milhões Cara, eu acho que eu vou fazer Esperar isso aqui pra gente fazer, hein, galera Bem rápido Vamos lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Clica, 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 clica E vamos embora Beleza, galera Então, gente Já estamos aí Chegando Finalmente Nesse número Bora, 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 bora Rebite, 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 rebite Beleza 10K de rebites Que a gente acabou de fazer E agora eu tô ansioso Pra ir pra próxima ilha Vamos ver, cara Vamos ver, vamos ver Gente Provavelmente vou estar trazendo Uma continuação dele Tá bom Vai ser bem divertido Então a gente vai poder Conhecer outra ilha Opa Essa ilha aqui Tem outro pet Caramba do céu Será que eu consigo Ganhar mais Mais ponto? Meu Não, 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 galera Olha o tanto Que eu já tô ganhando Rapaz do céu Olha quantos rebite Eu vou estar podendo fazer, velho Em pouquíssimo tempo, cara Olha isso Olha isso, gente Olha isso Bora, 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 bora Bora, bora, bora Clica, clica, clica Muito legal, gente, hein A próxima eu acho que é muito Muito grande, cara Eu acho que eu preciso de muitos rebites Pra me poder estar trazendo, hein Mas deixa eu ver se eu consigo Comprar um pet Desse lugar aqui, galera Que eu acho que com os pets Desse lugar A gente vai conseguir, então Passar muito mais De boas aqui, né, gente Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Quanto é, quanto é, quanto é Um bilhão Um bilhão já posso comprar Então, compramos Boa, compramos um incomum Ah, eu acho que é um É, vamos ver, galera Bora ver aqui, ó Tá tirando o mais fraquinho E a gente vai estar equipando aqui Vinte e cinco Agora o negócio vai ficar Sério, galera Olha isso, meu Deus do céu Macho, eu tô ganhando Muito, galera Muito Então eu preciso estar comprando Esses pets o mais rápido possível Que assim, galera Eu vou estar upando Meus personagens, cara Muito rápido Meus rebites Pra eu poder estar liberando As outras ilhas, né, cara Quanto mais ilhas eu liberar Mais forte eu vou estar ficando Então deixa eu juntar aqui, cara Eu vou precisar, então Quatro bilhões Pra poder a gente Comprar os pets mais fortes Dessa ilha E eu estar aí comprando Eu estar aí Indo pras próximas ilhas Sem problema nenhum, né, galera Então bora Clica, 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 clica Clica, clica Rápido, rápido, rápido Galera Se Deus quiser Quando o nosso canal tiver maior Eu vou estar aí comprando Robux nos jogos de vocês Tá bom Eu vou estar sempre jogando Os jogos de vocês E estar comprando Então se você tem algum jogo Pra me recomendar, cara Pode colocar nos comentários Se for seu Principalmente, galera Porque eu quero jogar Os jogos dos meus inscritos Pra gente poder E estar ajudando Divulgar os seus trabalhos Tá bom E não esquece de deixar um like De se inscrever Aqui embaixo também Pra nos ajudar A alcançar os dois mil inscritos Cara Dá uma força pra gente Tá bom Então bora lá Clica, 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 clica A gente já tá nos três Bilhões, cara Três bilhões Só tá faltando mais um Eu vou poder ir colocar Os pets dessa ilha E a gente ficar Finalmente muito forte E poder passar muito rápido De ilha Tá bom Beleza Vou comprar aqui Bora comprar Será que eu consigo comprar Três? Eu acho que eu não vou conseguir Comprar não Três não É preciso de O Game Pass Mas não tem problema não A gente depois Pode estar aí Comprando o Game Pass Quando tiver melhor condições Tá bom Ok Vai, vai, vai É, cara Eu não consegui comprar Ganhar nenhum Sem senses aqui Gente Eu não acredito Beleza, galera Eu consegui equipar os pets Eu tô vendo aqui, galera Que nós temos alguns Game Pass Bem da hora Tá bom Cara, depois a gente vai estar aí Tentando comprar Beleza Então a gente já pode estar aí Comprando Bora ver o tanto de rebites Que eu vou estar podendo fazer agora Já que eu tô com uns pets Muito mais fortes Beleza Deixa eu ver, cara Eita, gente Agora o negócio tá ficando sério Tá ficando sério Porque a gente tá ganhando Bem poucos aí, ó Em comparação, gente Eita, galera 500 rebites só Meu amigo do céu Eu vou estar apanhando muito Pra poder fazer os melhores rebites Deixa eu comprar Compra, compra, compra Compra, compra Mais, 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 mais Rebites, mais rebites Deixa eu ver quanto é o próximo, galera É bem 100, cara 100 rebites é muita coisa, hein, galera 100 rebites é muita coisa Que, meu Deus do céu, gente É, cara 150 mil Meu Deus do céu, galera Eu não tenho isso, não, gente Não tenho Meu irmão do céu Bora lá, galera Bora comprar mais alguns rebites Pra gente ficar um pouquinho mais forte Eu quero ficar pra menos 20k Que a gente vai tá terminando Bem bonito aqui o vídeo, hein, galera Mas, cara Esse jogo tá muito divertido, gente Cara, se realmente Se você dar uma chance pra ele Você vai gostar bastante desse jogo Principalmente ele tá no início Do seu desenvolvimento Ele tá Ele foi lançado Mas a galera tá trabalhando Ardualmente Pra poder melhorar Cada dia mais eles pra vocês Então, galera Vai tá chegando Upgrades Pra você ficar mais forte Vai ter mundos novos Vai ter muita coisa, cara Que eu tenho certeza Que muitos de vocês Vocês vão gostar muito De tá aí jogando Além disso, galera Eu não falei pra vocês Mas o jogo também Ele tem algumas evoluções No caso, são duas Se eu não me engano Cinco pets Você consegue fazer uma evolução E com mais cinco pets Da evolução Você consegue fazer A última evolução Eu não lembro Como é o nome das evoluções Mas pode ter certeza Que vocês vão estar descobrindo Logo logo Que você joga no jogo Tá bom? Vai ser muito legal Eu quero esperar Eu espero vocês aqui também Pra jogar junto Eu vou estar gravando No segundo vídeo Porque o cara tá liberando Mais mundos aí pra vocês E vou estar tentando liberar Né? Porque tá comprar aí Tá comprar futuramente aí Algumas gamepads por vocês Né? Deixa mais a frente Eu vou estar comprando Juntando uns Uns Robux aí da vida E eu vou estar podendo ajudar Mais ainda vocês A única coisa Que eu ainda não descobri Pra que serve É esses cristais Que eu acho que esses cristais, galera Seja provavelmente Pra poder fazer aqui Os upgrades No futuro Tá bom? Então a gente Deixa eu ver Cara, deixa eu ver se eu apareci em algum Não, acho Cadê os rank? Rank? É, galera Aqui só tem um rank De... Como é? De aberto os ovos, né, galera Então eu não tô aqui Eu acho, ó É, galera Eu não tô aqui Porque, cara Eu abri bem pouquinho Então não tem como tá aí, né, gente Mas provavelmente Eu vou estar abrindo Porque eu vou estar fazendo as evoluções E a gente vai estar ficando mais forte Para um próximo vídeo Então, galera Por favor, já deixa aquele teu like Compartilha esse vídeo E se inscreve no canal Pra ajudar aqui o Tio Senna A crescer cada vez mais E se você ainda quer Ajudar demais ainda O nosso membro Tá disponível aqui Você pode ativar o membro E aí, galera Você vai estar ajudando Muito mais O nosso canal Vocês não tem noção Tá bom, galera? Então fica com Deus Um beijo no coração E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau! 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 Tchau!